E aí galera, beleza? NerdSonic aqui com mais um vídeo, voltamos com o Factor, só que tem um problema. Acredite se quiser, o Factor está em manutenção e tem 500 players jogando. Como assim? Alguém me explica. É o seguinte, no spawn lá, a gente não pode entrar porque eles estão arrumando o MCMMO, mas nas mina, continua funcionando, é independente, como eu disse, é em máquina separada. Tanto que até está escrito aqui, se o spawn estiver lotado e você não conseguir entrar, você pode ir direto do lobby, digitando barra mina, que funciona, você vai para o mundo de mineração. Tcharam, aqui estou eu. Eu estou aqui, estou aqui. Nessa mina que eu estou no caso, está com 250 um, mas como eu disse, tem duas minas, tá? Tem 250 em cada, e por isso que tem 500 jogadores no Factions. Mesmo com o Factions e manutenção, eles acabaram de avisar aqui, que quem está no lobby pode digitar barra mina e continuar minerando, então beleza. E a gente, é claro, não pode desperdiçar esse tempo, continuar pegando grana. Eu ontem dei uma mineradinha em off, só não minerei muito, porque senão os caras iam me chamar de... Daquele youtuber lá, vocês estão ligados. Mas eu estou quase pegando ali, os mil blocos minerado, e assim que eu completar, a minha picareta vai para o level 2. Quer ver? Aqui ó, não, level 2 não, level 3. No caso, agora ela tem tanto eficiência como Fortuna 2. Bom, não vai quebrar mais rápido, mas quando eu pegar esse tipo de minério aqui, a Fortuna vai fazer efeito e vai render mais grana. E vou falar para vocês, o negócio nem lançou ainda, mas pegar grana é bom, porque com base no money que você minera aqui, você também vai conseguir as famosas moedinhas. Eu falei para vocês que ainda não tinha o sistema, a gente está pensando em uma solução, mas pode ficar tranquilo. Todo money que você minerou desde quando abriu o servidor, ele está sendo salvo. E assim que a gente lançar o sistema ali da moeda, cada 5 mil coins que você minera, não é mais aleatório. Agora vai ser fixo. A princípio vai ser 5 mil coins, igual um fragmento de moeda, que você vai poder sacar lá no Factions. Sabe aquele minuzinho ali do barra mina que eu digitei? Então, vai ter um botãozinho ali que ele vai dizer quantas moedas você tem acumulado. Aí você vai lá no Factions e saca. Cara, vai ficar bem da hora. A gente está trabalhando para melhorar o sistema, tanto da mina como do Factions. Lá na quarentena também tem uma novidade, e assim que abrir lá, eu já posso mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Pelo jeito ainda não abriu, mas tá. Daqui a pouquinho eu vou para lá. Tenho que dar mais um upgrade ali na minha picareta. Agora são 3 mil blocos, está ficando cada vez mais difícil. Só que falar para tu, esse é apenas o começo. Sabe quanto que custa para deixar a tua picareta no nível máximo? Está preparado? Porque eu vou falar. 50 mil blocos. Bom, vamos à matemática aqui. Eu, até agora, já peguei uns 20 mil coins. Eu tive que mandar lá para o Mutescom para Spawner, mas com mil blocos eu peguei 20 mil coins. Se alguém conseguir ali 50 mil blocos, ele vai ter o quê? Um milhão de money minerado. Com um milhão de money minerado, quantas moedas renderia? Acho que 200 fragmentos, sendo 4 fragmentos para uma moeda. É, vai render umas 50 moedas. Assim, só para você ter noção de quão difícil vai ser. Aliás, olha, Factions Online novamente. Então vamos lá, barra spawn. E olha que a gente não está em uma posição muito agradável, não. Estamos em 5º lugar do ranking, com 5 milhões de money. Isso graças a todo mundo lá que está minerando e a nossa farm de cacau, que existia aqui, tá? Acredite se quiser. Tinha uma farm de cacau neste local. Por quê? Não acredito. Eu até cheguei a formar um fragmento de moeda aqui na farmzinha quando existia. A ideia agora era mostrar para vocês, só que fica para uma próxima, gente. Não vai rolar. Aproveitando que está essa bagunça aqui, eu vou tentar me matar, tá? Eu não quero o Pacrobacia. Eu só quero morrer mesmo. Morrer de queda. Acho que deve ser a forma mais rápida e menos dolorosa. Para demonstrar para vocês o sistema de radiação. Agora que eu queria morrer, eu não morro. Legal. A few moments later. Pode ver que até mudou a mensagem. Você morreu e sua radiação aumentou. Use barra quarentena. Pera. Use barra quarentena? Por que eu vou querer ir para a quarentena? Eu não sei. Então, galera. Mudou algumas coisinhas. Se você ver aqui, a radiação não abaixa mais sozinho. Ela vai ficar em 100 aqui para sempre. No caso, o 100 é sem efeito. Não é tão ruim. Mas se eu tiver nível 200, 300, não importa. Vai começar a ficar efeito ruim infinito. Até eu ir para a quarentena. Tem até uma mensagem de confirmação. Porque se você ir lá, dependendo do teu nível, pode demorar. Mas 100 níveis ali é de boa. Passa rapidinho. E... Nossa, tá cheio de gente aqui dentro. Aqui, uma vez dentro da quarentena, você não pode fazer nada. Pode conversar ali com a tua facção. Mandar um oizinho. Mas comandos, esquece. Olha, tudo bloqueado. Principalmente TPA, home, essas coisas. Não tem como sair da quarentena. Mesmo que eu deslogue do servidor, a hora que eu voltar, se liga. Nasci dentro da quarentena de novo. É impossível você escapar daqui. Tem que esperar, não tem jeito. Até porque se deslogar, o tempo ali não passa. Tá vendo que a radiação tá descendo? Tá em 80. Daqui a pouquinho vai ir pra 70. Porque o único jeito agora de descer a radiação é estando dentro da quarentena. Resumindo, aqui é o local que vai curar quem tiver infectado. Tá vendo ali? Já desceu pra 70. E assim que tiver em zero, né? Abaixar tudo. Olha lá, 60. Assim que a ameaça for eliminada, eu vou ser liberado. Ele vai me mandar ali pro spawn de novo. É assim que funciona. Então gente, desculpa aí, mas eu já tô de saída. Minha radiação acabou de abaixar pra 10. O próximo tiquezinho, eu estou livre. E boa sorte pra quem fica. Só aproveitando mostrar ali antes que acabe. Agora também, ele diz quanto que você tem de radiação no chat. No meu caso, tinha 10, né? Agora se eu digitar de novo, olha só. Já tem o zero. Isso é bom pra você saber, né? Se o inimigo tem 100 ou tem 200 de radiação. Aí você pode focar ele e matar pra aumentar o nível do cara. Aí basicamente ele vai ter que decidir, né? Se ele defende lá todo o capenga. Ou se ele vai ficar um tempo parado ali na quarentena. E deixar a facção dele se virar sozinho. Basicamente é assim. Relaxa que novidade pra esse Factious não falta. Com esse sistema de radiação em mina. A gente pode lançar muita coisa em cima disso. Que nem a radiação lá. Tem os encantamentos novos. Acho que eu nem mostrei pra vocês. Então só voltando aqui no tour rapidinho. A caixa de livros também foi reformulada. Justamente por causa dos encantamentos novos. Tá vendo ali? Se você morrer com esse encantamento equipado. Você vai receber só 50% da radiação. E consequentemente vai dar a tormadura pro inimigo, né? O que não é Stonks. Mas enfim. Tem outros encantamentos ali. Tipo o arqueiro. Que você agora pode curar o teu amigo tacando flechada nele. A gente vai pensar em mais alguns. Eu até pensei em uma espada que aplica radiação nos inimigos. Quem tiver alguma ideia legal aí também comenta, cara. Porque ideia é o que não falta. Ali nas caixas já até foi pensado na ideia. Que é o mal de deleite. Que no caso ele cura a radiação. Tá vendo só como eu sou a melhor opção? Não deixe de levar para casa o barriguinho mole. Seu leitinho puro com muito mais sabor. E já na caixa junina teremos o frasco de urânio, né? Só que ele não foi lançado ainda. Basicamente ele vai ser uma pote arremessável. Você taca nos inimigos e todo mundo na área pega radiação. Tanto inimigos como aliados, né? Então tem que ver bem aonde que você joga. Mas enfim, vamos lá dar um TPA no motês. Porque parece que ele decidiu botar os spawners. E olha só se não. Aqui está as nossas belezuras. Galera formando slime. Com uma proteção... Cabulosa, eu diria. Aquilo lá é basicamente um anti-tNT, né? Para quem não percebeu, isso aqui é um claim fake. Temos apenas um chunkzinho de claim. De vidro, aliás. Não para a gente ficar invisível. Mas sim para nós conseguir ver os inimigos. Quando eles se aproximarem. E assim que aparecer um carinha ali embaixo. Já tem um ali rondando inclusive. Mas é nosso. Assim que ele avistar algum inimigo. A gente tira todos os spawners rapidão. É pouco spawner. A gente tira isso aqui em 10 segundos. Nem isso. Quando o cara pensar em tirar água para explodir uma TNT. Já era. A gente já limpou a base inteira. Essa que é a estratégia por enquanto. Formando aqui em claim fake. Crescendo, evoluindo aos poucos. Como eu disse para vocês. Slime é um spawnerzinho barato. A gente até que deu um salto ali. Pulou o spawner de lula. Já está farmando direto esse. Mas a ideia não é parar por aí. Agora é evoluir. Evoluir. Crescendo até a gente chegar no último spawner. Que é o de golem. Mas obviamente isso vai demorar um pouquinho. A gente tem que continuar trabalhando. Enquanto alguém farma. Eu devia estar lá minerando. É verdade. E é justamente isso que eu vou fazer agora. Então deixe seu like aí. Que próximo vídeo. Eu venho aqui testar. A nossa farm de slime. Falar para tu. Tem novidade aqui nessa farm. Eu não vou mostrar ainda. Só se tiver 10 mil likes nesse vídeo. Então faça essa parte aí. Deixa o like. E é nóis. Muito obrigado por você que assistiu até o final. E valeu. Fala nóis. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.